Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Encerramos hoje a discussão na Generalidade sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2020, uma proposta em que o Governo assume como elemento central o objetivo de alcançar um excedente orçamental. Essa é uma opção do Governo do PS, que estando hoje menos condicionado do que na anterior legislatura, por força dos últimos resultados eleitorais, tenta impor as suas opções de sempre, acentuando a sua submissão às imposições da União Europeia e do Euro e aos interesses do grande capital. Trata-se de um excedente que não é, no essencial, alcançado em resultado do dinamismo e do crescimento económico, nem de uma justa tributação da riqueza produzida, nem do corte de privilégios e mordomias de que beneficiam os grupos económicos, mas sim à custa do aumento dos salários e dos direitos dos trabalhadores, à custa do investimento que faz falta nos hospitais, nas escolas, nos tribunais, na ferrovia, nas estradas, na floresta e nos setores produtivos, sacrificando aumento nas pensões de reforma, na prestação social limitando a contratação de milhares de trabalhadores que fazem falta ao SNS, à escola pública ou às forças de segurança. Temos dito e reafirmamos, o Governo dá ao excedente aquilo que falta ao país. Portugal é hoje um país confrontado com graves problemas económicos e sociais, com profundos déficits estruturais que estão na origem de uma elevada dependência externa. Amputado de importantes instrumentos da sua soberania, o país carrega aos ombros uma dívida pública que consome parte importante dos nossos recursos. A maioria das empresas e setores estratégicos estão hoje sob o domínio do grande capital. Acumulam-se profundas injustiças sociais, com os lucros e privilégios de uns poucos, a contrastar com as dificuldades, as privações e a situação de pobreza de muitos. Os serviços públicos debatem-se com situações graves. O investimento público caiu a pique na última década e a sua ligeira reanimação é claramente insuficiente para responder às exigências do desenvolvimento nacional. E os meios, que são sempre escassos, quando falamos dos direitos dos trabalhadores e do povo, abundam quando se trata de tapar os buracos da corrupção na banca, pagar as parcerias público-privadas ou disponibilizar generosos benefícios fiscais para os grupos monopolistas. É certo que durante a última legislatura se interrompeu a marcha forçada da exploração e empobrecimento que havia sido imposta pelos governos dos PECs e do Pacto de Agressão das Troicas. Os quatro orçamentos, que foram entretanto aprovados, apesar das suas limitações e insuficiências, deram uma importante contribuição para o caminho da defesa, reposição e conquista de direitos, dos aumentos de pensões à gratuidade dos manuais escolares, da redução do IRS à eliminação do pagamento especial por conta, da redução dos custos dos transportes à tributação dos grandes lucros e património, ou mesmo com o descongelamento das progressões na administração pública, e a reposição de importantes direitos eliminados pelo governo PSD e CDS, designadamente as 35 horas de trabalho semanal. Não é esse o ritmo e a abrangência que encontramos nesta proposta para 2020. Este não é um orçamento de continuidade, nem o melhor dos orçamentos. O melhor dos orçamentos responderia inequivocamente às necessidades do país, iria ao encontro das justas reivindicações e expectativas do povo português, resolveria os problemas em vez de os adiar, romperia com os caminhos da injustiça, da dependência e da exploração. O melhor orçamento estaria do lado dos trabalhadores, dos reformados, dos pequenos e médios empresários, dos agricultores, da juventude, das crianças, do nosso país e do direito que têm de ser felizes. Não foi essa a opção do governo. Mas não tinha, nem tem de ser assim. Havia e há mais bastantes no país para que não se continuem a adiar aquilo que há muito é reclamado pelo povo português. Fossem outras as opções do governo e os tais meios, os tais milhões, não deixariam de aparecer para dar resposta aos problemas nacionais. Não ignoramos a possibilidade admitida pelo governo de concretizar alguns passos de sentido positivo. Com a intervenção do PCP, abriram-se as possibilidades de avançar com medidas de aumento das pensões, de dar passos na gratuitidade das creches, de concretização do fim das taxas moderadoras, da redução dos custos da energia, do aumento das prestações sociais como o bônus de família ou o subsídio de desemprego, o reforço do Serviço Nacional de Saúde ou da criação do Laboratório Nacional de Medicamentos, entre outras. O voto de abstenção que assumimos agora visa não fechar a possibilidade de inscrever no Orçamento, entre outras medidas, ainda que partido no Orçamento cuja proposta é, como se disse, bastante limitada. Lutaremos para concretizar todas e cada uma dessas medidas sem prescindir de ir mais longe. Sim, queremos avançar, não nos contentamos com a rádio curta que emana de Bruxelas, nem deixaremos de contrariar os interesses do grande capital. Lutaremos pela exigência do aumento dos salários de verdadeira emergência nacional, visando a recuperação do poder de compra. Interviremos pela contratação de milhares de trabalhadores que fazem falta ao bom funcionamento dos serviços públicos, pelo direito a creches gratuitas, a criação de uma rede pública de creches. Não desistiremos de lutar pelo aumento da progressividade da justiça no IRS, pela tributação do grande capital com a obrigatoriedade do pagamento em Portugal dos impostos sobre os lucros gerados aqui no país. Iremos bater-nos pela redução dos custos de energia. Exigiremos um aumento substancial do investimento público, particularmente no SNS, mas também na educação, na cultura, na justiça, na segurança, nos transportes e habitação, entre outras áreas. Avançaremos com propostas pela melhoria das prestações sociais, como o subsídio de desemprego ou a universalização do abono de família, pelo apoio aos setores produtivos da floresta, à indústria, pela eliminação das portagens, pela compra de barcos e comboios em falta, pelo fim do negócio ruinoso das PPPs, pelo aumento do apoio às artes e a concretização do objetivo de 1% para a cultura. Cá estaremos, como sempre, para combater tudo quanto de negativo queira ser imposto ao povo português e para apoiar tudo quanto seja avanço e conquista. Decidiremos da votação final em função daquilo que de concreto resultar dos avanços em fase de especialidade do quadro político mais geral em que o orçamento será discutido e dos seus desenvolvimentos. Ao contrário de outros, o PCP não desiste de lutar por um Portugal com futuro. A situação do país reclama cada vez mais uma verdadeira política alternativa, uma política patriótica e de esquerda que responda, de facto, aos problemas nacionais. É por isso que, com este objetivo, que o PCP se continuará a bater, dando mais força ao seu primeiro e principal compromisso, que é com os trabalhadores e o povo. Sim, não abandonaremos nenhum combate antes de o termos travado. Muito obrigado.